Refúgio Diário Motivações do Salmo 91 Capítulo 3 Confiança na provisão divina Neste capítulo, exploramos a confiança inabalável na provisão divina para aqueles que depositam sua fé em Deus. É um mergulho na certeza de que Ele suprirá todas as nossas necessidades, não apenas materialmente, mas também emocionalmente e espiritualmente. A ênfase está na garantia do sustento e proteção que Deus oferece aos seus filhos, fortalecendo assim a importância de confiar nele em todos os aspectos da vida. 1. A promessa de sustento Deus é retratado como um provedor generoso, comprometido em suprir todas as nossas necessidades. Assim como Ele cuida das aves do céu e dos lírios do campo, Ele também cuida de nós, seus amados filhos. Este capítulo nos lembra que não precisamos nos preocupar com o amanhã, pois Deus já providenciou tudo o que precisamos. 2. Proteção contra a fome e as dificuldades Além de suprir nossas necessidades básicas, Deus nos protege contra a fome e outras dificuldades que possam surgir em nossas vidas. Ele é nosso refúgio seguro em tempos de escassez e aflição, prometendo sustento e conforto mesmo nos momentos mais sombrios. É um lembrete poderoso de que podemos confiar nele para nos conduzir através de qualquer desafio que enfrentemos. 3. A importância da confiança inabalável A confiança inabalável no Senhor é o cerne deste capítulo. É a convicção de que Deus é fiel em suas promessas e que Ele nunca nos abandonará. Ao invés de confiar em nossa própria força ou recursos, somos chamados a confiar totalmente em Deus para suprir nossas necessidades e nos guiar em seu caminho. 4. Cultivando uma fé ativa Este capítulo nos desafia a cultivar uma fé ativa, que se manifesta em confiança prática na provisão divina. Isso significa confiar em Deus não apenas com palavras, mas também com ações, buscando sua orientação e seguindo seus mandamentos em todas as áreas de nossas vidas. É através dessa fé ativa que experimentamos verdadeiramente a abundância da provisão divina em nossas vidas. 5. Gratidão e louvor pelo Provedor Por fim, este capítulo nos lembra da importância da gratidão e do louvor pelo Provedor de todas as coisas. À medida que reconhecemos e agradecemos a Deus por sua fidelidade em suprir nossas necessidades, nosso relacionamento com Ele se fortalece e nossa confiança nele cresce ainda mais. É um ciclo de bênçãos que se desdobra quando confiamos inteiramente em Deus como nosso Provedor e Protetor. Confiança na provisão divina nos convida a depositar nossa fé inabalável em Deus como nosso Provedor e Protetor. É um lembrete poderoso de que Ele é fiel em suprir todas as nossas necessidades e nos proteger de todas as dificuldades, fortalecendo assim nossa confiança nele em todos os aspectos da vida.